Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas em Tijucas, nas proximidades de uma casa noturna no centro da cidade. Já em frente ao local, as guarnições da polícia militar abordaram diversas pessoas e encontrou com Alisson Policarpo Silva 10 porções de cocaína e R$ 150 em dinheiro. Ele foi conduzido à central de plantão policial de Itapema.